Começamos a gravar. Esse espaço que a gente tem agora é dentro de casa. Então, vamos começar. Então, a revisão da Química da Vida, né? A gente vai ver agora sete questões que eu trouxe para vocês na terça-feira. Algumas do Enem, outras de vestibulares. Tem uma da URCS, mas outras de vestibulares. Ai, sim, Vitor! Nossa! Esse é de Porto Alegre, esse é o estado. Tenho que parar de me distrair com vocês. Meus alunos pequenininhos faziam isso comigo, ficavam puxando assunto comigo. E eu dava corda, ficava conversando. Quando vê, eles estavam me enrolando só para se estender, né? Mas, enfim. FUVESH, São Paulo. Número 1. Os carboidratos, lipídios e proteínas constituem material estrutural e de reserva dos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é a mais abundante no corpo de uma planta e de um animal? Então, o que o enunciado está falando? O que ele disse? Um minuto. O que o enunciado está falando? O enunciado, ele está trazendo alguns compostos orgânicos essenciais que a gente tem em função do nosso metabolismo, da nossa reserva de energia, onde a gente encontra a nossa energia. E quando ele fala de proteína, a gente está também falando do nosso DNA, do nosso RNA, das bases nitrogenadas, enfim. Ou tudo onde a gente encontra eles assim no peito. Só um minutinho. Só um segundo. HC, pendurou. Enfim, é isso que ele está perguntando. Daí ele pega e fala qual é o mais abundante, qual é o predominante. Lembram que na primeira aula que a gente teve de compostos orgânicos, a gente viu ali um gráfico que falava sobre onde a gente tem... Claro que a água é o solvente universal, a gente tem maior quantidade do nosso corpo. Só que tinha os compostos orgânicos que predominavam, certo? Lembram disso? Tinha um gráfico assim. Aí lembram que a gente falou das plantas, o que predominava nas plantas, as estruturas vegetais, o esqueleto vegetal, esqueleto entre aspas, é claro. Enfim, vamos ler as alternativas. A letra A. Proteína em plantas e animais. Deixa eu só ver aqui o bate-papo para ver se vocês estão acompanhando. O pessoal ainda do gato. Tá, proteína em plantas e animais. Será que as plantas são refletas de proteínas? Será que é isso que é o fator maior constituinte? Vamos ver. Na letra B. Carboidratos em plantas e animais. A gente tem que entender que a gente está falando de duas estruturas diferentes. Então, provavelmente, não vai ser um único composto orgânico que vai ser predominante em ambos os reinos, que seria o vegetal e o animal. O Daniel não, o Jéssica já não. Letra C. Lipídios em plantas e animais. Plantas têm lipídios? Vocês lembram disso? Então, as plantas, elas não têm o mesmo componente que os animais, por exemplo. Nós animais, a gente tem colesterol. Então, as plantas, elas têm alguns tipos de caratenóides, que são as ceras. Mas é um outro tipo de lipídio que a gente trabalha. Sendo que o nosso lipídio que a gente tem no nosso corpo, ele é um armazenamento de energia. Então, será que a maior concentração que a gente tem dentro do nosso corpo animal é de reserva de energia? Letra D. Carboidratos nas plantas e proteínas nos animais. Se as plantas são refletas de celulose, e a gente lembra que a gente viu que um dos polímeros principais é a celulose, e o armazenamento das plantas não é lipídio, mas é o amido, então poderia ser carboidratos. Nos animais, a gente tem ali as proteínas. E a gente tem ali descrito que a abundância... Peraí, gente. Só tirar ela daqui. Não, gente. Ai, Vivi, como ficou a moda? Eu achei que ela fosse ficar de boa, deitadinha, mas ela se acelerou do nada. Enfim, a gente tem um esqueleto de celulose, daquelas macromoléculas, daqueles polímeros constituintes de carboidratos, que são aqueles polissacarídeos das plantas. E as proteínas animais? Será que a gente tem em abundância as proteínas? Porque as proteínas, elas vão ser as que vão fazer a função das reações químicas, que vão fazer a conversão, a transformação de vários tipos de moléculas, por exemplo, a glicose em energia. Então, poderia ser proteína, sim, em animais. Fora o fato que as proteínas, elas são transportadoras, as proteínas formam os hormônios, as proteínas, elas são para o transporte de oxigênio, a gente tem hemoglobina, que é a nossa célula vermelha. Então, poderia ser a letra D, mas vamos ver a letra E. Proteína nas plantas e lipídios nos animais? Não tem como ser a letra E, porque a gente já entendeu que as plantas não são predominantes em proteínas, mas sim em carboidratos. E lipídios nos animais? A gente não tem como ver só em reserva. A gente tem que pegar isso. Se lipídios é só em reserva, não tem como ele ser o fator dominante sobre um ser. O composto orgânico mais abundante no corpo. Não tem como ser só em reserva, tem que ter outras coisas. Então, a letra D, quem não tinha colocado ainda, enfim, para marcar, letra D de Deus, é a alternativa correta dessa questão. Vamos lá. Agora a gente chegou no Enem, o número 2. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos. Aí o enunciado já fala o que são lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme a figura que a gente já vai ver. Mas só para salientar os lipossomos, tá? Os lipossomos, eles vão ser uma... Não sei como... Eu vou falar uma palavra para vocês, tá? Essas bicamadas são imbricações. A palavra imbricação, né? A imbricação, ela é como se fosse várias camadas também, sabe? Vamos pensar numa cebola que tem várias camadas. É isso. Imbricações são camadas. Por exemplo, a pandemia está sofrendo diversas imbricações com relação aos impactos sociais. Várias camadas, tem vários tipos de problema. É saúde pública, enfim, tem várias outras questões que adentram sobre a questão da pandemia. Que isso é um exemplo, tá? Então, os lipossomos, eles são essas bicamadas que têm imbricações, que têm várias camadas. E elas vão encapsular tanto ali os lipídios, né? E vão fazer ali a formação desses lipossomos, formando toda essa constituição, toda essa estrutura em meio a coso. Então, a gente vai ter a questão interna, celular e intracelular e extracelular. Não, eu vou botar aqui a palavra, como é que é a palavra aqui? Imbricação. Deixa eu ver ela direitinho. Eu falei hoje para a minha amiga, falei, aí me cancelem hoje, que eu também estava bem aérea. Não sei, é o dia, a lua, talvez, eu não sei mais signos. Enfim, voltando. Parem de mim, parem de mim, Tetê. Voltando, que eu sou muito dispersa. Ó, até entrou alguém aqui. Eu sou muito de dispersar. Aí, enfim. Tá, enfim, é isso que a lipossomos que já explica o que não é anunciado. Aí, ele vai falar da figura que eu já vou mostrar. Quando rompida, ou seja, quando é rompida uma... Ah, daí tem a encapsulação dos lipídios que eu tinha falado, né? Então, olha só, não confunda uma coisa que é uma alternativa. Que é aí que já pega vocês. Os lipídios, eles têm uma função, né? Que é o armazenamento de energia. E existem também as funções lipossolúveis. Que é quando a gente tem uma dissolução com relação a um outro tipo de estrutura molecular apolar. Lembram que tem essa grande diferença, né? Esse marco dos lipídios é isso. Não são, né? Eles são insolúveis em água. Então, eles têm a estrutura completamente apolar dotados de cargas eletronegativas. Então, quando eu falo lipossoma, eu estou falando de uma determinada camada que encapsula alguns tipos de lipídios. E o lipídio em si é uma outra coisa. Então, não confundam isso. Não troquem. Cada palavra tem seu significado. Mesmo que ela exista uma semelhança nas suas funções ou na sua palavra, são outras coisas. Não é a mesma coisa. Pode ser semelhante? Pode ser, mas não é a mesma coisa. Aí fala que a rompida, sua estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Então, a partir do momento que ela é rompida, ela já consegue se reestruturar. Aí é a tal da imagem. Aqui a gente tem o meocoso e aqui a gente tem outro, que é o extracelular. E aqui a gente tem o fosfolipídio. E aqui, esse desenho, ele é muito importante. Lembram do desenho que eu trouxe lá em lipídios? Lembram disso? Que é uma cabeça, uma perna reta e uma outra quebradinha? A quebra dessa perninha significa que ele tem uma ligação dupla entre carbonos. Ou seja, ele é insaturado. E a retinha significa que tem uma ligação simples de carbono. Significa que ela é saturada. A cabeça ali do bonequinho, do fosfolipídio, a cabecinha dele, ele simboliza a parte apolar e polar, né? Ambas que vão ser o quê? Lembram dos termos hidrofílica e hidrofóbico? Hidrofílico que tem compatibilidade, que consegue ser amiguinho da água. E o hidrofóbico que não conversa com a água. Não tem essa troca, certo? Então, aqui seria as tais das bicamadas, né? Toda a formação do liposom, o meiocoso e o fosfolipídio ali sendo sinalizado. Vocês me parem, gente, porque hoje é uma aula voltada somente para dúvidas, tá? Não tá acompanhando, tá com dúvida, não entendeu pergunta dez vezes, que eu vou explicar onze vezes se for preciso, ou infinitas vezes. É o momento de vocês. Aí, o comando fala o seguinte, tá? O comando, para quem não sabe, a gente tem a estrutura do enunciado, né? A gente tem todo o enunciado. Depois que o enunciado termina de falar, que dá o ponto final, ele termina com uma frase. Sempre é uma frase, né? Uma frase, enfim, pode ser duas linhas dessa frase. E é quando ele retoma o que ele falou, então ele fala aqui. Esse arranjo característico, ou seja, o arranjo dos lipossomos. É isso que ele tá falando. Então, ele retoma tudo que ele disse e traz o questionamento. Então, é nisso que você tem que focar para não se perder na hora que lê a alternativa. Aí fala, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídeos apresentarem uma natureza. Então, o arranjo dos lipossomos, a característica desses lipossomos, ela existe, né? Ela se dá este nome, essa característica, por conta da natureza dos fosfolipídeos, da forma que ele é, da sua estrutura. Então, tem algo na estrutura desse fosfolipídeo que dá a característica para o arranjo, né? Do lipossomo que é formado nessas camadas, essas bicamadas. Aí, a letra A, polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. Isso é verdade, gente? Eu vou esperar, eu não vou nem falar nada, vou esperar alguém se pronunciar no chat. Os lipídios são inteiramente solúveis em água? Isso aí. Letra B, apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa. Isso é verdade? Essa é a natureza do fosfolipídeo? Ele ser totalmente apolar e não ser solúvel em algum tipo de solução aquosa? Isso é uma realidade? Quero só ver agora. Peguei vocês. Eu não posso estar ao vivo para ficar colocando vocês. Sim e não? Indo para cima do muro. Ah, e se for um sim e um não? E se for tudo junto, essa mistura bem louca que é um fosfolipídeo? Não, gente. Ele não é só apolar. Então, o que essa alternativa, o que a letra B está falando? Ela está falando que a natureza principal, o que compõe um fosfolipídeo é ele ser apolar e não ter solução aquosa. Só que não poderia ser isso porque o fosfolipídeo precisa ter uma parte que tenha a solubilidade de uma solução aquosa, que seria a água, e a não, que é o apolar, que é a não. É um fosfolipídeo que não tem solubilidade em água ou no meio aquoso. Então, o fosfolipídeo, a característica dele intrínseca é que ele tem a apolaridade e a polaridade. Ele consegue se comunicar com a água como ele pode não se comunicar, porque ele é hidrofílico e hidrofóbico. Não está igual na atividade. Então, A, A, E, A, E. Vamos indo, vamos indo. Letra C, anfotérica, ou seja, pode comportar-se como ácidos e bases. Espera aí, eu nem cheguei aí ainda. O que é anfotérica? Ele explica que é que pode se comportar em ácidos e bases. Só que a palavra anfotérica, ela deriva da palavra antagônica, que é o oposto, que é o contrário. Então, aqui, ó, ácidos e bases. Ele está questionando que ele pode se comportar em ambos. Só que, na verdade, em nenhum momento a gente entrou em ácidos e bases, a gente não entrou nesse mérito. E essa questão dele ser antagônico não entra no que a natureza do fosfolipídeo representa para a formação de uma bicamada dos hipossomos. Então, a letra C, ela traz um termo, sim, que é correto, porque é aí que está. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. A alternativa, o que está escrito na alternativa, está correto. Isso realmente é uma característica anfotérica. Só que isso é da natureza do fosfolipídeo? É essa função que ele exerce dentro da bicamada? Será que é? Não é. A letra D, insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura. Olha, depois eu dou uma olhadinha, Jéssica. Só vou seguir aqui, porque agora não tem como eu abrir o documento. Insaturada, ou seja, possuírem duas duplas ligações em sua estrutura. O que vai acontecer? Lembram que no começo, quando eu falei, ah, vocês lembram como é que eu faço o fosfolipídeo? Tem a cabeça, e na cabeça ele é dividido. Em polar e apolar, para poder se comunicar, ele tem uma perninha reta, que é a ligação saturada, e a que quebra, que é a ligação insaturada. As alternativas, elas estão sendo específicas nas características dos fosfolipídeos. Então, ele não é dotado apenas em ligações insaturadas, que são as duplas ligações de carbono, certo? Daí a gente vai para a letra E, porque nada está certo nisso, nada a gente encontra uma solução. Então, a gente vai para a letra E de esperança. Anfifílica. Lembram que a gente viu uma palavrinha parecida, que era anfipática? Anfipática e anfifílica são sinônimos, certo? Então, elas exercem a mesma função. Aí, o que que fala? Ou seja, possuir uma parte hidrofílica e hidrofóbica. Se for entrar em questões de fosfolipídeo, é essa a principal característica. Ele ser hidrofílico e hidrofóbico. Ser amigo de um meio oposto da água, ter compatibilidade e não ter, ser hidrofóbico, fugir disso, certo? A letra E é correta. Sobre o exercício duplicado, alternativa, depois da aula eu dou uma olhadinha. Mas, enfim, de qualquer forma, agora já passou. E agora vocês já têm, eu deixei ele na planilha do drive ali, que está ali no cronograma, essas coisas, está certinho. Eu botei a lista e botei a apresentação e quando eu terminar aqui eu já vou disponibilizar a gravação no YouTube, certo? Então, a gente vai levar em consideração a partir de hoje. Pessoal, alguma dúvida, por favor? Vocês entenderam porque a gente viu bastante termo, a gente apermeou em bastante termo, a gente viu várias palavrinhas. E se está alguma confusão sobre a questão do lipídio, lipossomo, bicamada fosfolipídica, anfifílica e tudo mais, fiz umas colinhas aqui perfeitas. Jéssica aqui, ó, estrelinha para Jéssica. Ótimo, beleza. Vamos seguir o baile, então. Enem, vá. Fôlego. Para ler a Bíblia do Enem. Porque o Enem, ele é da Bíblia, né? Ele põe um versículo, ele joga e tu tem que ficar... Maria, eu sinto ódio. Mas eu tenho que pegar, porque daí vocês vão ler essas questões. Tem uma questão, sabe, de química? Eu fiz todo, num outro cursinho que eu estava, eu fiz toda a correção do Enem 2019. E tinha uma questão sobre estecometria, que era uma questão diabólica, que vem direto do inferno e entrou naquele Enem. Era uma questão enorme, era uma questão que tinha dois textos. E aí, depois desses dois textos, tinha uma tabela. E tu não tinha chegado no comando ainda. E tinha que fazer um monte de coisa, um monte de cálculo. Nossa, assim, ó, eu fiz sofrendo. Tu fez? Ah, Maria. Foda, né? Perdão com a expressão, mas é a única coisa que eu consigo usar agora, neste momento, lembrando disso. E aí, eu fico com muita raiva, nossa. Foi uma questão horrível, meu Deus. Mas, enfim, eu trouxe a Bíblia, porque a gente precisa ler, precisa fazer, a gente tem que ter paciência. E aí que tá, né? Essas malditas questões que fazem com que a gente vai se perdendo, vai cansando e ainda tá mais nervoso, e acaba perdendo. E é uma questão fácil. Geralmente, as questões têm um testão, com exceção dessa de estecometria, que foi horrível de fazer. São questões mais fáceis. A gente vai ver aqui juntos agora. Ai, ai. Número três. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo IPGE, mostram que 40,6% da população brasileira está acima do peso. Ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos, foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a reação das lipases, enzimas que aceleram a reação da quebra das gorduras. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino, e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipides são altamente enérgicos, a pessoa tem que emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K. Pois, deixa eu só autorizar aqui a entrada. É uma bíblia, né? Mas, enfim, vocês viram ali da lipase que ele fala, ali da enzima, tem que prestar atenção nisso. E aí, enfim, ai, que droga! Peraí. Meu Deus do céu, abriu aqui. E aqui ele também comenta sobre eles tomarem remédios para tratar a questão da obesidade, para provocar esse emagrecimento, que não é natural, no caso, começam a ter essas contradicações, né? Parte disso é descartado pelas fezes, e ele salienta também sobre a questão da não absorção das vitaminas. Então, ele está falando que, além de promover essas diarreias, fazer com que o emagrecimento seja, de certa forma, forçado, tem essa lubrificação do intestino, e fala sobre essas vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas estão inteiramente conectadas a uma ligação entre álcool, e ácidos graxos, sendo solúveis dentro dos lipídios, e não tendo como ser fora, por conta da sua estrutura, ele fala que elas não são absorvidas, tá? Então, é um dos fatores que promove o efeito colateral, certo? Só voltando aqui no comando. Aqui ele pega, aqui começa o comando. Para quem ainda está com dúvida, depois de todo esse texto, encerrou o assunto, a pergunta se começa. Então, se contextualiza para te trazer alguns termos que vão aparecer nas alternativas, você tem que saber, e aí ele encerra esse assunto e começa. Então, o que eu quero te perguntar, na real, é o seguinte. Além do mais, então, para além destes problemas que os remédios acabam desencadeando no tratamento desses adultos obesos, podem ocorrer casos de baixa absorção. Baixa absorção de vitaminas lipossolúveis e ADK. Então, a gente tem que encontrar aonde vai ocorrer essa baixa absorção, certo? Aí, letra A. Essas vitaminas, por serem mais enérgicas que as demais, precisam de lipídios para a sua absorção. Será que é a letra A? O que vocês acham da letra A? Hein? Essa questão eu achei difícil. Essa questão, pois é. Ela é mais elaboradinha, né? Mas, enfim. Essas podem ser mais energéticas que as demais precisam de lipídios para a sua absorção. O que vai acontecer? Se eu tenho uma vitamina que é lipossolúvel, consequentemente, ela tem que encontrar um lipídio para se solubilizar, certo? O que acontece? Por que se é mencionado o intestino durante o enunciado? Porque é no intestino, intestino? Intestino. Especificamente na parte do duodeno, de toda aquela parte anatômica do intestino, que a gente tem o hílico, não sei quem é que, barará, jejuno. O duodeno é onde ocorre a absorção dos nutrientes. Quais? Vitaminas, por exemplo. É ali que vai começar. Então, se eu estou tendo uma deficiência nessa absorção, a vitamina, o único lugar que ela vai conseguir ter a sua completa atividade formada, vai ser sendo solubilizada por um lipídio. Então, essas vitaminas, por serem mais enérgicas, tem as demais. Como assim mais enérgicas, tem as demais? Tem as demais quem? Eu só estou tratando com vitaminas que são lipossolúveis. Ela vai ser a quem mais enérgica? A letra A, ela é confusa. Ela não parece muito coesa com relação ao que o enunciado pede, da mesma forma que ela não tem coerência sobre o que a gente tem de conhecimento. A letra B. A ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias. B de Brasil, né? Ridículo. Nada a ver, né? Nada a ver, não. Ela não tem nada a ver. Desnecessária. Ah, dane, cegueira noturna, azar, quem nunca? Não tem nada a ver. Se passou. Segue, segue. Não vou ler o chat. Letra C. Essas vitaminas reagem como remédio, transformando-se em outras vitaminas. Ela é o X-Men, sei lá, não sou muito super-herói, mas deve ser super, né? Super alguma coisa. Ela encontra o remédio que só traz malefício. Tá, o que promove emagrecimento? Só que emagrecimento forçado. Uma pessoa ter diarreia, né? E hiperdefecção, não é normal. Não é normal, tá? Não é. Isso não é um método de emagrecimento, tá? Esse remédio, ele tem um outro tipo de instituição. Tem uma condição de estar sendo usado. Mas a questão de estar tendo essa desidratação para emagrecer, ela não é normal. Porque o nosso corpo não faz isso de maneira natural, entende? Ele não percebe aquela parte da gordura que está exacerbada por conta do tecido adiposo. E, ah, na real, vamos liberar tudo agora e vamos para o banheiro, para não ser chula, né? Mas isso vocês me entenderam. Não é bem assim. Aí essas vitaminas reagem como remédio. Nunca vai acontecer. A vitamina nunca vai se transformar num grande remédio, fazer uma outra atividade que não seja a parte nutritiva que ela vai exercer a partir do momento que a gente está ingerindo nesses alimentos dotados de vitaminas. Sem nada a ver. Letra D. As lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. Tá. E a letra E. Essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. A gente encontrou o nosso distrator. Peraí que o Daniel colocou, sora. Viajou, na real. Fiquei na dúvida. Fala, Daniel. Daniel. Arrasou, Daniel. É isso aí. Tu sabe o conteúdo, então. Arrasou. Porque era exatamente isso que era para acontecer. Era para vocês olharem a A, B e a C e ver, tipo, ridículo. Não tem nada a ver, porque eu sei isso tudo sobre lipídios. E ficar entre D e E. Por quê? Como eu falei. Destratores, das alternativas. Certo? Muitas vezes, os vestibulares, eles têm as cinco alternativas. Três são ridículas. E duas que a gente fica ali pescando, tipo, da dúvida. Porque usa termos que vão nos induzir a entender que aquilo está correto, tá? O que vai acontecer? Vamos ler a letra D. As lipases, que são as enzimas, certo? Então, calma. Calma. As lipases também desdobram. As enzimas, tá? Então, as enzimas que atuam... O que é uma enzima? A enzima, ela é um processo de hidrólise que quebra, uma molécula de água, catalisadora de reações químicas que um determinado composto pode vir a sofrer. No caso, esse composto vai ser o lipídio. Então, o lipídio, junto com a lipase, se conectam e vão passar por uma reação química de transformação. Beleza? Então, a lipase também, também, desdobra. O que é a palavra desdobrar? Se eu botar no Google, desdobrar, ela é dividir um todo em dois. É como se você dividisse alguma coisa em dois ou em outras partes, dentro de um todo. O terceiro todo pode ser espacial, tipo o universo. Um todo que você está trabalhando. Então, as lipases também desdobram as vitaminas, no caso, elas também conseguem quebrar, também, elas conseguem encontrar essas vitaminas, para que elas sejam absorvidas, por conta daquela deficiência no intestino. A letra E diz o seguinte, essas vitaminas, perceberam que a D que parece correta, ela inverte o que ela está dizendo e aí muda completamente o que ela está querendo dizer? Mesmo sendo parecida, então, ela volta e fala, essas vitaminas se dissolvem, não se desdobram, elas se dissolvem, elas não vão ser partidas e separadas. Elas vão se dissolver nos lipídios, porque elas são lipossolúveis e só são absorvidas junto com eles. Sem eles, elas não vão ser absorvidas, justamente porque elas são lipossolúveis, justamente elas só conseguem ter a solubilidade nos lipídios e assim serem absorvidas. Então, é por isso que a letra E está correta, porque a letra D, ela fala que a enzima desdobra as vitaminas. Não é a enzima, é o lipídio. A enzima, ela é um fator de acoplamento, de complementação. Ela é congruente à atividade química que aquele determinado composto vai estar sofrendo, entendem? Então, a vitamina que é lipossolúvel, como por exemplo aquelas vitaminas que estavam sendo descritas e anunciado, enquanto ela não encontrar esse lipídio, ela não consegue terminar o ciclo dela e ser absorvida de maneira eficaz. E não vai ser uma enzima que vai buscar e ela fala, não, é comigo hoje. Não é, porque a enzima, ela vai estar junto com esse lipídio e aí ele vai encontrar a vitamina. E a partir disso, ela vai ser dessolubilizada e vai ser absorvida os seus nutrientes. Vocês entenderam, pessoal, por que a letra E e não a letra D? Entenderam mesmo? Eu estou contando com vocês. Por favor. Fala, João. As lipases. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem várias ases. Termina com ase, que significa as enzimas. Quando a gente estuda o sistema digestório, a gente tem ação... Quando a gente está estudando ali o sistema digestório, a gente tem certos tipos de ações químicas as quais fazem com que a gente consiga descobrir, desencadear. Descobrir, não. Desencadear uma reação química de transformação. Exemplo. A melase, ela é uma enzima que a gente encontra na nossa saliva, certo? O que vai acontecer? Vamos supor que eu vou comer um pão. Tá? Eu vou comer um pão. E neste pão vai ter pasta de amendoim com cacau, que eu amo. Eu amo... Assim, eu chego a guardar, porque ela é mais carinha. Eu guardo, porque o meu café é luxo. Eu vou comer... Na real, eu vou comer, vai ser agora. Aí eu vou pegar meu pãozinho. Vou passar... Não sei como é que coloca a mão na câmera, porque não tem noção, mas enfim. É pãozinho. Passa a pasta de amendoim, fecha o pão e come. Eu vou morder e não vou mastigar. Fazer esse experimento. Não vou mastigar. Se eu ficar muito tempo com a minha boca fechada, eu vou começar a salivar demais. Daniel, que nojo. Eu vou começar a salivar demais. E o pão, o pão, o pão que é um carboidrato, ele começa o quê? A se desfazer. Tu concorda comigo, pelo menos, nisso? É nojento, é. Mas tu concorda que ele vai se desfazer. A pasta de amendoim vai grudar na minha boca do céu, porque ela faz isso. A única função dela não é ser engolida, é grudar na boca do céu. Então, o pão, ele vai se dissolver, porque vai ter a ação enzimática. A gente vai ter uma ação, uma atividade enzimática que vai promover essa reação. Certo? Isso é uma função de uma enzima. Ela catalisa a hidrólise. A hidrólise é a quebra de todas as moléculas de água. Então, é esse papel da enzima. Só que a enzima não tem só esse papel. Ela tem esse, como também ela tem um encontro desses compostos maiores para conseguir fazer que essa atividade seja feita. Porque se eu consigo fazer essa atividade para tirar a enzima, o resto das minhas reações, elas precisam de complementos. Compreende isso? Então, eu tenho um lipídio. Eu tenho a estrutura. Eu penso, mas... Ah, isso é muito abstrato. Pensa numa grande, densa estrutura. Certo? Nessa estrutura densa, ele não vai conseguir encontrar uma vitamina e abraçar ela e ser feliz. Ele precisa dessa atividade que eu te citei da saliva. Essa atividade, essa ação enzimática, ela precisa acontecer. Então, é a partir dessas lipases que acontecem as reações dos lipídios. Para que eles tenham as atividades efetivas deles. É como o lipídio, ele fosse o chefe de um departamento de uma empresa. Ele só consegue manter todos os compromissos porque ele tem uma pessoa no outro cargo que faz essa parte da comunicação e da organização desse responsável por um determinado tipo de departamento de uma empresa. Nessa questão específica, agora especificamente, a lipase, ela está descrita de uma forma infeliz. Bom, para te provar, eu vou voltar ali no enunciado. O que eu fiz? Ai, dá para fazer zoom? Fiz errado. Não sabia que dá para fazer isso aqui. E aí? Opa! Devei fazer outra coisa. Cadê a lipase? Aqui, ó. Blá, 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 blá. Pois inibe a ação das lipases. Pois inibe as ações da lipase. Esse fator inibitório das enzimas, se elas não conseguirem fazer a sua ação enzimática, faz com que a gente não tenha uma absorção por completo, por total, de maneira eficaz das vitaminas. E aí a pergunta que o enunciado faz é sobre, para além de tudo isso, como podem, além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de lipos solúveis. Então, na verdade, a gente está falando de uma questão onde esse remédio, ele não está conseguindo fazer a ação total do organismo de se nutrir. Então, a função da enzima, ela é barrada, ela é inibida. Então, não tem como essa lipase fazer um deslumbramento das vitaminas. Porque ela nem está agindo neste contexto. Ela nem está no jogo. E a vitamina, ela já não vai ser bem absorvida. Só que, enquanto ela não encontrar um lipídio, ela não vai se dissolver. Ela vai ficar solta no nosso corpo. A gente chama isso também de excesso de vitaminas. Quando a gente tem um banho de vitaminas, o nosso corpo não consegue quebrar. Porque tudo que a gente precisa para ter reação e absorver, a gente tem que quebrar. Essas moléculas são muito grandes. Elas precisam ser quebradas para ter que... Como se a gente tivesse que abrir o ovo. Não vai comer o ovo cruinho que é na tabuca e mastigar. Não, tem que quebrar o ovo, abrir ali, gritar, comer do jeito que for comer, para conseguir obter aquele nutriente. Entendeu? Quem é que pergunta mesmo? Já me perdi. João, tu entendeu? Não. É inferno poder olhar para vocês, porque a gente sabe quando vocês estão falando que é ver se sim ou não. A gente sabe. Eu tinha um professor de geografia que não deixava ninguém usar boné, porque ele queria olhar nos nossos olhos para ver se a gente entendeu. Aí eu me tornei professora, e isso é verdade. Direto, ah, e tal coisa. Teria inspirada, e o aluno assim. E falar que sim por sim, sabe? Mas eu vou acreditar em ti, João. Eu vou acreditar na sua palavra, porque eu não tenho muito o que fazer. É, eu vou acreditar ou não. Tá, segue e já está com o tempinho apertado. Essa aqui é uma estadual do... Universidade estadual do... Ceará. Quatro. As plantas são capazes de sintetizar todos os aminoácidos necessários a partir do nitrogênio inorgânico. Show. Mas os animais não. Por conseguinte, os animais dependem totalmente das plantas, pois precisam complementar a sua dieta com vegetais para ingerir os aminoácidos que não conseguem sintetizar. Sobre a importância do nitrogênio na composição dos seres vivos, pode-se afirmar corretamente que são essenciais na síntese de... E as alternativas. Pessoal, o que está falando aqui, tá? As plantas, elas passam pelos ciclos biogeoquímicos, que vocês vão ver com a Júlia. Não sei se vocês já viram, porque eu não me lembro o cronograma, mas vocês vão ver ou já viram com a Júlia os ciclos biogeoquímicos. Não, ainda não, mas vai ver. Já vai ver. Neste ciclo biogeoquímico, as plantas têm o ciclo do nitrogênio, que é a nitratação. E eu não vou explicar porque não é o caso agora, mas, enfim, neste ciclo, as plantas são capazes de serem dotadas desse nitrogênio, que é um aminoácido. Não é, tá? Mas, enfim, só para deixar mais resumido. Esse nitrogênio que performa, que forma esse aminoácido. E ele é essencial para uma síntese, para algum fator sintetizante no nosso corpo, certo? Porque a gente não é capaz de produzir ele, a gente tem que buscar isso nas plantas. Aí, na letra A, carboidratos como reserva energética. O nitrogênio, que é quebrado nas plantas, ele vira um carboidrato de reserva energética. Ou se eu comer um pão, eu já consegui carboidrato. Se eu comer uma batata, se eu comer aipim, não vem mais nenhuma massa. Não é a partir disso que eu obtenho o meu carboidrato? Ou é só por planta? Só se eu comer muita planta para conseguir ter essa reserva do carboidrato, que é muito, ela é a principal para a gente ter energia. Vamos lá, vamos respondendo. Letra B, gorduras armazenadas nas células adiposas. Pessoal, essa questão do lipídio, ela está muito confusa, porque olha só. Gorduras armazenadas, tá? Eu já sei que é lipídio. Nas células adiposas, células animais. Então, células animais, nas células adiposas. Contudo, não vai ser as plantas que vão fornecer gordura, certo? As plantas não fornecem esse tipo de gordura para a gente armazenar. Letra C, ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são o DNA, o RNA e toda a parte da síntese que tem daquelas fitas que compõem o nosso código genético, certo? Presente no material genético. O que tem nesse material genético? Isso, isso, Jéssica. Sempre, nós animais somos nós. Nós somos animais, certo? Sempre, mamíferos. Ácidos nucleicos presentes no material genético. Bah, o João! Palmas para o João. Arrasou! Nossa, o João está ali. O João está aqui, o Nagy está aqui. Arrasou, João! Parabéns, é isso? Acabou a questão, tchau. Mas é isso, gente. As bases nitrogenadas. A gente só encontra essas bases nitrogenadas naquela, toda aquela quebra que as plantas fazem. Daí a letra D, ácidos graxos constituintes da membrana plasmática. Não tem, não tem nem pé na cabeça porque não vai, as plantas não vão fornecer este material até porque ele contextualiza como é que elas fazem. Porque é a partir do nitrogênio. A gente não viu que o nitrogênio produz ácido graxo, produz lipídio, carboidrato. Não, não tem nada a ver. Ele produz nitrogênio às bases nitrogenadas que a gente está encontrando nas plantas. Arrasou! Muito bom, João! Então, anotaram, pessoal? Já estou anotando aí o gabarito, né? É a letra D. A letra D, tudo bom? A questão 4 vai ser a letra D. 5 aí é do... Será? Se é da Federal, será? 5. As vitaminas foram descobertas... Agora que eu vi que eu botei muita questão de vitamina. As vitaminas foram descobertas há cerca de 100 anos e, a partir dos anos 80, invadiram as prateleiras das farmácias na forma de suplementos vitamínicos, com dosagens acima das recomendadas pelas organizações de saúde. O que ainda hoje gera muita discussão sobre os benefícios ou malefícios que esse banho de vitaminas pode acarretar ao organismo. Contudo, é relevante saber a importância das mesmas para a saúde e de quais fontes alimentícias podemos obtê-las. Considere o quadro a seguir. Então, enfim, contou meio que nada, né? Tipo, ai, quando é que foi descoberto? Não nos interessa. Muito importante falar desse banho de vitaminas. Tem gente que acha que, do nada, alguém vai falar e parece que tá anêmico. Adoram falar isso, né? Adoram? Não sei. Uma tara que tem. Ah, do nada, olhar a pessoa e falar, nossa, tu tá anêmico, né? Meu Deus, como tu parece? Adoram falar isso. Isso é um perigo. Porque pega uma pessoa desorientada, a pessoa vai numa farmácia e compra um... Como é que é o nome do vídeo? Um monte de cápsula, um monte de coisinha de vitamina. A gente não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, não tem. Não pode fazer isso, gente. Isso é muito perigoso. Isso pode acarretar vários tipos de problemas na questão dos ossos, da absorção dos nutrientes de vocês. Eu até me descabelei. Não pode, pessoal, fazer isso. Não, vitamina C, agora que é a moda, descobriram que a vitamina C existe e virou uma moda que querem te enfiar, assim, ó. Por tudo que é o orifício teu, pra não falar outra palavra de baixo calão, mas enfiar lá, lá, vitamina C, não sei o quê, barará, aham, é tri bom comer laranja depois do almoço pra ser bem. Enfim, é um problema. Mas ele fala que apesar dos pesares, é importante a gente conhecer as maravilhas das vitaminas. A gente vai ver o quadro. O quadro me diz o seguinte, a gente tem a vitamina AB1. A B1, ela está dentro do complexo da B12. C, D e K. A K a gente encontra muito em chuchu, pessoal, eu não sabia disso. Enfim, sintoma de carente do organismo. Esse número de 1 a 5 vai aparecer depois, tá? É só pra vocês sinalizarem aonde se encontram as vitaminas. E as fomes alimentares. Daí que a gente tem fígado, leite, cenoura. O fígado, ele é o... Ele é essa glândula, né? Ela... Tudo que a gente faz, a gente bebe, a gente come, a gente faz sei lá mais o quê, Porque tudo vai pro fígado, pessoal. Vai tudo pro fígado. Tudo ser degradado no fígado. É por isso que o fígado, ele é um alimento muito usado pra deficiência anêmica. E, de fato, é, né? Constatado por um profissional da saúde. Enfim, pra quando a pessoa tá com algum tipo de problema de ferro, também usam muito o fígado por conta disso. Leite, cenoura, cenoura. A gente pega os alimentos alaranjados, né? A gente encontra a vitamina A. A, B1, cereais integrais, carnes magras. Carnes magras seriam uma carne de ave, mais ou menos. Cereais integrais, pão integral, né? Arroz integral. Eu ia falar a letra C. Vitamina C. Frutas cítricas, laranja, limão. Essas frutas maravilhosas. D, sol, peixe, leite, gema de ovo. E a K, vegetais com folhas verdes, né? O fuchu também e tomate. Daí eu falo o seguinte, né? O comando. Assinale a alternativa que preenche corretamente o quadro anterior, substituindo, respectivamente, os números. 1, 2, 3, 4, 5. Pelos sintomas causados devido à carência de cada vitamina no organismo. Daí a alternativa, ela vai começar a excitar as doenças relacionadas ao déficit dessas vitaminas e quais vão ser usadas para esse tratamento. Ah, ó, Jéssica. Qual que tem um problema na cabeça? Confunde muito qual doença é de qual. Então, por isso que naquela aula de vitaminas eu falei para vocês das vitaminoses e como isso é importante. Porque vestibular... Perdi a voz. O vestibular, ele quer ver só sobre doença. Não só, eu gerei. Mas ele fala muito sobre vários tipos e sempre tem questão de doença. Então, é muito importante vocês terem isso bem latente na cabecinha de vocês. Peguem o carvão. Peguem o carvão para anotar, para ficar bem marcado e para vocês não esquecerem dessa vez. Porque se vocês anotarem e acompanharem agora, vocês não vão mais esquecer. Vocês vão saber diferenciar no futuro. Letra A. Cegueira noturna. Cegueira noturna, hemorragias, escorbuto, ractismo e disfunção do sistema nervoso. Vamos localizar? Vamos localizar onde é que estão essas doenças? Onde é que é a cegueira noturna? Quem é? Qual é o déficit de qual vitamina cegueira noturna? Vale um milhão de reais. Quem é que sabe da cegueira noturna? Ó, o João e Jéssica digitando. Ah, isso aí. O bolão aqui do Silvio Santos. Nem sei se ele fazia isso, não me lembro. Mas tá, isso aí. Vitamina A, cegueira noturna. Hemorragias. Qual é a vitamina que cuida, que trabalha com relação à coagulação sanguínea? Ah, Matheus. Que decepção. Tu deu a resposta, olha. Paqueada pelas costas, porque eu não vi. Ah, olha. A gente tenta trabalhar, né? A gente tenta entender. Aquelas coisas é um drama horrível. Vai, pessoal. Como é da hemorragia. Não me enrolem. Vocês não sabem, né? Me falem. Vamos, pessoal. Cadê? Arrasou, ó. A Jéssica aqui, ó. Pronto. Espero que eu não tenha ido no Google. Mas eu acredito no potencial da Jéssica. Porque ela sabia que ela é cá que cuida da coagulação sanguínea. É isso aí. Só subi a conversa. Escorbuto. Ah, o escorbuto é fácil essa daqui. Qual é o do escorbuto? Eu mostrei até uma pintura pra você e das antigueiras. Isso aí, Maria. Boa? Ó, o Matheus já jogando todo o jogo que eu tô tentando fazer. Jogando toda a resposta. E a C é a que a gente mais lembra, né? Que é horrível a história, né? Isso. O cara jogando lá e o outro botando uma laranja na boca dele pra melhorar. Ractismo. Essa aí é... Qual é do ractismo? Eu quero ver agora. Arrasou. Jéssica na ponta aí. Eduarda também. Parabéns. Isso aí. Ractismo é da letra D, que dá aquela deformação do osso. Disfunção do sistema nervoso. É das crianças que eu mostrei, né? Que elas estão com as perninhas. Tudo parece um parênteses, né? Essa eu lembro também por causa das crianças. B1. Arrasou. Todas do complexo 12, né? Da B12. Da B12 e da complexo 12. Elas são vinculadas à questão do nosso sistema nervoso, tá? Da nossa cabecinha. Então, geralmente, se fosse qualquer outra, seria vinculado a esse tipo de doença. Agora, que a gente já sabe, agora a gente só precisa lembrar o respectivo. Que é que a primeira tem que ser a da cegueira, tá, né? Cegueira noturna. Ai, que sábio que eu fico dando zoom. Fico errado. Aqui é a cegueira noturna. Aqui é a disfunção. Aqui vai ser o escorvuto. Aqui vai ser o ractismo. E a última vai ser da hemorragia. É isso? Confere o gabarito. Ó, Jéssica já trouxe o gabarito dela. É isso. Ó, Maria, yes. Inglaterra, yes. Então, é isso, né, pessoal? Essa aqui a gente não precisa ler 10 vezes a mesma coisa. A gente só vê a questão respectiva ali dos números das vitaminas. Então, a letra E. Segura noturna, que é o déficit da vitamina A. Disfunção do sistema nervoso. Deficiência na B1. Escorvuto. Deficiência da vitamina C. Actismo. Deficiência da vitamina D. E hemorragia. Deficiência da vitamina K. Pessoal, eu sei que a gente já se estendeu aqui. Agora eu vi que a gente já fez 50 minutos de aula. Mas o que é vida se não é uma quinta-feira, né? Pelo menos não é sexta. Vamos pensar por esse lado. Perdão, perdão. Vamos junto. Goiás. Federal de Goiás. Seis. Penúltima. Penúltima. Que a última é rapidinha também, que é da URGS. Penúltima. Há cinco classes de nutrientes que contribuem para uma dieta adequada. Cada uma desempenha uma função especial. Assim, se vai ali as alternativas. Então, assim, ele não está pedindo algo específico. Ele está falando qual é o nutriente que tem uma dieta balanceada adequada que vai estar correta nas alternativas. Aí já tem uma coisa diferente. Então, na letra A. Os carboidratos são a principal fonte de energia biológica por meio da sua oxidação, dos tecidos, e são os nutrientes mais abundantes. Bem linda a letra A, né? Bem bonita, bem escrita. Vamos ver a letra B. As proteínas fornecem tantos aminoácidos não essenciais quanto os essenciais, com precursores dos hormônios e anabolizantes. A proteína faz isso? Sim ou não? Ela tem essa função? As crianças sabem que não. Por quê? Aqui a B, o Brasil sempre morrendo, né? Aqui ela morre aonde? Onde é que ela vai morrer? Como precursores dos hormônios e anabolizantes. De quem é essa função aqui? Anabolizantes são dos esteroides. O que é isso, Camila? São uma classificação dos grupos principais dos lipídios. Assim como os hormônios também. Não vai estar sendo proteína nesse caso. Percutores dos hormônios e anabolizantes não é. Tá? Não tem nada a ver. Então a letra B cai. Letra C. As vitaminas classificadas como hidrossolúveis e lipossolúveis são macronutrientes orgânicos necessários em quantidade da ordem de gramas. A C, perdão a C, perdão a expressão, mas a C de C da puta, né? Porque o que que ela tá errada aqui? O que que ela tá errada? O que que ela tá? Porque ela fala de hidrossolúvel, ela fala do lipossolúvel, e aí falar que é um macronutriente orgânico necessário, né? Show! Só que aí que tá. A ordem dela não é em gramas. É em miligramas. E é por isso que essa aqui tá incorreta. Mas é uma alternativa maldita. É. Ela é uma alternativa maldita, porque tá toda correta, e a quantidade, é esse o distrator que eles usaram. Tem questão que eu também fico revolta, que eu penso, ah, pra quê, né? Enfim, eu tenho que trazer pra vocês também estarem ligados pra tudo, né? Mas olha aqui. Aqui. C, com toda a grama. Letra D. Os lipídios de origem animal e vegetal são a principal fonte de energia. Importante fonte de nitrogênio para a biosíntese do colesterol. A D tá correta? Sim ou não? Pessoal, olha só. Os lipídios de origem animal e vegetal, tá? Os lipídios de origem animal não é nem o mesmo, tá? Porque colesterol é do animal e o vegetal é um outro. Então, o principal fonte de energia não é a principal fonte de energia. O principal fonte de energia é um carboidrato. Não um lipídio que é uma reserva. Fonte de nitrogênio para a biosíntese do colesterol. O sangue do colesterol é uma característica exclusiva dos animais. Então, letra A. É a única alternativa que tá de maneira correta sobre as classes dos nutrientes principais. Fechou a letra A? Vamos pra última? Fechar com chave de ouro? Urgis. Titia Urgis. Urgis. Nossa, essa questão eu fiquei muito de cara. Nossa, essa questão assim, ó. Questão de cara mesmo. Mas enfim, né? 2015 Urgis. Essa aqui saiu da Zero Hora de 2014. E aí eles botaram na prova de 2015. Então, número 7. Aí a quadrinha é o seguinte. Yoga? Meditacion? Budismo? O que falta? O quê? Aí o gurizinho fala. Estou pensando em ser vegetariano. Aí ele faz a alusão como se estivesse se matando. Aquelas pessoas que descrevem muito bem qualquer coisa. Aí se o filho do... Eu não sei como é que o nome dele é. É Radice? Eu falava Radite. Mas eu acho que tava errado o jeito que eu falava. Eu não sei. Mas enfim, joguei pro mundo. Tornar-se vegetariano? Eu acho que era. Não, Jess, isso também eu acho que tá certo. Aí eu falava Radite. Radique? É! Eu falava assim, tá. Então vai ser esse. Se o filho do Radique tornar-se vegetariano, do tipo que não utiliza produtos derivados de animais, ficará impossibilitado de obter em sua dieta a vitamina. Letra A. B12. Que atua na formação de células vermelhas do sangue. A B12, né? Ela também é um fator de fixação do oxigênio que faz a formação da proteína da hemoglobina que transporta o oxigênio dentro das veias. Ó, a Jessica já falou. É essa aí. Azar. Nem me vi com gabarito que é essa daí. Então vamos ler as outras. Letra B. B12. Que é encontrar nos pigmentos visuais. Não tá correto. A B12 não é encontrada nisso. Letra C. D. Que auxilia na formação do tecido conjuntivo. Na verdade, a letra D, ela tem outros fatores atuantes sem ser essa questão do tecido conjuntivo. Então não seria isso que é impossibilitar ele de obter na sua dieta sem carne. Letra D. E. Que é responsável pela absorção de cálcio. O que é a vitamina E? Vocês lembram qual é a função da vitamina E? A vitamina E, ela é responsável pela formação dos espermatozoides. Lembram disso? Então, responsável pela absorção do cálcio. Meio estranho. Letra E. Participa da formação dos denucleotídeos. Essa aqui é chute, né? A pessoa que nunca viu nada de nada foi a nada pra prova. Chuta essa. Meu Deus. Não tem nem como brincar com essa. absurda. Claro, né? A Jéssica certinha. Isso aí, Jéssica. Isso aí. É nós no movimento. Aí faz um do nada. Mas, gente, é a letra A que está correta. Certo, pessoal? B12 que é a tona pra passar nas telas vermelhas do sangue. Mas é óbvio, né? A gente sabe que, enfim, é uma tirinha, né? Se usaram pra fazer uma questão, né? Uma questão legal até. Só que, enfim, não é uma verdade. A gente consegue obter em outros tipos de reservas de vegetais. E de sementes, enfim, em outros setores. Outros setores. Outras comidas. Não vem outra palavra. Mas outras comidas. Pessoal, quase fechando uma hora aqui. Alguém tem dúvidas? É o momento. A gente abriu um portal aqui pra conversar. Porque depois vai chover conteúdo. A Jéssica, sem dúvidas. Eduarda, sem dúvidas. Certinho, então. Oi, pessoal. Todo mundo. Quero ver todo mundo aqui. Tem gente que não está conversando aqui. Laura. Pedro. Vamos lá, pessoal. Tudo certo? Tudo ok? Tudo sereno? Então, foi perfeito. Gostaram da aula? Gostaram da aula assim? Deste modelo? Gostaram de fazer a revisão? A gente corrigindo juntos, conversando? Ficou legal, né? Acho muito bom fazer. Acho muito bom porque a gente quer passar, né? A gente quer passar no vestibular. E, às vezes, não é só... Só na teoria não rola. Tem que ter um dinamismo pra saber ler a questão. Tem que saber interpretar. Tem que saber jogar, ver distratoria. Tem que saber essas coisas. É importante isso. Porque, por exemplo, aquela questão da quantidade de gramas. Ridícula, né? Mas, se tu não sabe, pelo menos saber que a de carboidratos é a que melhor contempla aquela questão. Então, um exemplo também, né? Perfeito, então. Que bom que tu gostou, Mariel. Até quando a aula vai ser postada no YouTube? É assim que eu fechar a aula, dá um tempinho pro MCONF salvar, né? Disponibilizar a gravação. Então, é esse tempo. É esse tempo dele disponibilizar. Ele dá uma demoradinha, mas não é sempre. Porque, daí, quando eu encerro aqui a aula, eu vou na lista das minhas gravações. E, aí, na lista das minhas gravações, aparece ali ela prontinha. Mas, assim que ela apareceu, já baixo, já foi no YouTube. E, assim como eu sempre faço, eu vou colocar no crudograma e no grupo ali do YouTube, pra vocês terem sempre essa aulinha. Beleza? Certo, pessoal? Então, acabou as dúvidas? Fechou? É isso, então, pessoal. Uma ótima noite pra vocês. Bom descanso. Vamos jantar. Eu não jantei ainda. Vamos jantar. Sejam felizes. Começa a falar um ótimo prazer emocional. Também tô morrendo de fome. Isso aí, pessoal. Boa noite pra ti. Boa noite, boa noite. Eu que agradeço a presença de vocês, o interesse de vocês. Isso aí. Vamos comer laranja. Pra não ter escorbuto, pra não ficar com a gengiva sangrando. Nojo, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o experimento do pão. Peguem um pãozinho e fiquem com a boca fechada. Ele vai sumir na boca de vocês. É nojento, mas eu já fiz. Não vou mentir. Pra ver. A gente tá bem alucinado com biologia. A gente faz de tudo. O meu sai. Ai, pessoal. Boa noite pra vocês. Ai, tem outra pessoa. Vocês não vão morrer, não. Vocês não estão botando... Não posso ficar falando essas coisas. Falar pra vocês essas coisas. Não posso ficar falando essas coisas. Mas, enfim. Vocês me entenderam. É só um pão, é? O Matheus é só um pãozinho. Tá, pessoal? Boa noite, então, pra vocês. Bom descanso. Bom desfudo. Qualquer dúvida, chamem o Matheus. Me chamem. Sempre chamem. Não durmam com a dúvida. Vão atrás. Não entendeu? Ah, mas eu não entendi. Vamos que a gente manda áudio. A gente manda um texto. A gente manda um pouco correio. É, isso aí, pessoal. Vamos dar trabalho. Vamos dar trabalho pra esses professores aqui. Beleza? Então? Então tá, pessoal. Vamos indo, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Enquanto vocês estão saindo. Agora deu uma acalmada aqui também. Eu tô na casa dos meus pais aqui e os cachorros ficam loucos, né? Ai, sim. Muito barulho, né? Um saco isso. Não, e o vizinho do lado fica até essa hora batendo com furadeira aqui. Ah, é muito ruim, né? Ficar toda hora tendo que fechar o microfone. É horrível. Sim, sim. Não, não. Mas é chatinho mesmo. Eu também tenho cachorro aqui. Também fica latindo horrores. Eu achei muito boa aula, né? Gostou? Ah, muito bom. Acho que deveria ter mais, assim. Assim eles se soltam um pouco, né? Não, eu vi que eles vão... Eu gosto muito dessas aulas de ficar resolvendo exercícios. Eu acho que eles ficam muito querendo acertar. Eles ficam conversando. E aí eles mostram que eles se chateiam. Às vezes, por... Não, nem se chateiam, mas... Enfim, vê que não acertou ali a questão. E já perguntam, já te interpela. Tipo, ah, mas não era isso. E aí consegue falar, não, Fuloninho. É dessa forma. E aí ele já consegue esclarecer. Porque aluno não pergunta, né? Digo que pela gente também, aluno, nem sempre a gente pergunta. Mas é nesses momentos de conversação que eles se soltam bastante, né? Que eles conseguem. Mas eu acho que nem deu bem, né? Imagina, deu... Agora tá... Deixa eu parar a gravação aqui. Pra não ficar a gente conversando aqui. Gravando. A Samir nunca perguntou. Aham, não. Toda conversa, a gente falou dos alunos. Eu só não sei como é que eu encerro agora. Eu nunca sei. Eu sempre fecho tudo aqui. Mas, ah, muito bom. Mas foi bem descontraído, né? É, eu acho que eles se empolgam bastante, né? Também é muito bom isso. É muito bom. E que nem eu falei ali, né? O bom que vai falando questão por questão, alternativa por alternativa, né? Mas é aí que eles mostram muito, né? Como é que tá sendo colocadas as questões, né? Cada vestibular tem um tipo de linguagem. Mas o Enem e as federais não se conversam, por exemplo. Então, é uma estrutura de questão muito diferente. Totalmente diferente, né? Muito, muito diferente. Matheus, eu vou encerrar aqui porque eu não tô achando. Vai ficar nos gravando. Eu vou ter que fechar. Eu não sei onde é que tá. Eu não encontro. Eu não encontro pausar. Eu não quero pausar. Eu quero encerrar. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada. 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 Obrigada.